Por que Douglas como sair da tônica com segurança? Porque o que eu mais recebo são mensagens no meu Instagram, no Facebook, aqui no YouTube de pessoas que elas não conseguem sair da tônica nas músicas. Às vezes ela até conhece alguma coisa, ou às vezes a pessoa tá começando, tá iniciando e não sabe nem por onde sair, nem por onde começar, sabe? Não tem ali um ponto de partida, a pessoa fica meio perdida ali no que ela vai fazer, enfim. Então essa aula que eu vou passar aqui pra vocês hoje é justamente isso. Por quê? Pra que vocês consigam sair da tônica, vocês precisam saber dois fundamentos, tá? Dois fundamentos vocês precisam conhecer, que eu sempre falo que são os principais. Que fundamentos são esses? Ó, inclusive, já pega papel, caneta aí pra vocês anotarem e o baixo pra gente fazer junto. A gente vai passar primeiro aqui no flip chart e depois a gente vai pro baixo e aplica lá no baixo, beleza? Então vamos lá. Os dois principais fundamentos que eu sempre falo que a gente precisa entender e dominar. Acorde, certo? A gente falou bastante sobre acorde essa semana, né? Essa semana a gente veio aprendendo bastante coisa sobre acorde, sobre um monte de coisa. E o segundo, então o acorde aqui eu vou dar só uma pincelada e a gente já vai pro fundamento que a gente não falou ainda, que é rítmica. Acorde e rítmica. Então quando a gente tem conhecimento desses dois fundamentos sobre acorde e sobre rítmica, a gente entende o quê? Qual a hora certa de a gente sair da tônica. O que é uma tônica? É um acorde, é uma nota que a gente fica tocando ali, certo? Que é esse principal fundamento aqui, ó. É uma nota, um acorde que a gente fica tocando. Lembrando, baixista precisa saber de harmonia, né pessoal? Se vocês não sabem o que é uma harmonia, o que é um acorde, enfim, no desafio baixista eu vou falar bastante sobre isso, sobre a harmonia, sobre acorde, a formação deles. Então é super importante que nós, baixistas, tenhamos em mente que a gente precisa saber sobre acordes, tá? Então, a gente entendendo sobre acorde, a gente consegue, a gente consegue pensar nas notas que compõem esse acorde. Olha só, a gente vai pensar nas notas que compõem o acorde, ó. Notas que compõem o acorde. Por quê, Douglas? Porque é uma das maneiras mais eficazes que a gente tem de sair da tônica e não correr o risco de desafinar. Sair fora da harmonia, pensar em outra, tipo assim, tocar uma nota fora ali e correr o risco de desafinar, dar algum jazz ali quando vocês estiverem tocando. Então a gente vai focar nas notas dos acordes. E a segunda, o segundo fundamento é a rítmica. E pra mim a rítmica é um dos fundamentos mais importantes. Eu não sei se vocês sabem, o nosso instrumento ele é rítmico, melódico e harmônico, certo? A gente tem as três partes da música dentro do nosso instrumento. E o baixo, por si só, ele é muito rítmico. Então a gente precisa ter um domínio muito legal sobre a rítmica. Rítmica, eu vou colocar aqui, ó. Ó, tempo, time, certo? Ó, correr. Tudo isso, tudo isso envolve a rítmica. A rítmica é aquele carinha quando você tá tocando, que dá, sabe quando você tem aquela pulsação da música? Você tem um time onde a música, ela acontece? A música acontece dentro de um tempo, certo? Ou a música ela é lenta, ou a música ela é rápida. E a gente, como baixista, a gente precisa dominar essa parada aqui. Só que o que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje é como que vocês fazem pra sair da tônica usando a rítmica pra que vocês não percam o tempo. Porque o que que acontece? Quando vocês querem sair pra sair da... Por exemplo, você tá tocando uma música ali, um acorde de sol maior. Você quer sair pra fazer uma frase. Na maioria das vezes você perde o tempo e não sabe a hora de voltar. E quando você sai pra fazer a frase, você volta no tempo errado. Ou você quer fazer um arranjo, você quer fazer um lick, quer fazer uma passagem. Tudo, tudo que a gente for fazer, galera, a partir de hoje, tudo tá dentro do time, tá dentro do tempo, tá? A gente precisa encaixar isso dentro de um tempo. Pra quê? Pra que faça sentido na música. Pra que fique condizente com a música. Às vezes vocês até já sabem fazer, mas vocês não estão encaixando a nota no tempo certo. Também já não funciona. Por isso que a gente fala que uma nota bem encaixada, ela vale mais do que um milhão de notas. Você pode fazer um milhão de notas tocando lá rápido pra caramba, um monte de coisa. Só que se você não encaixar aquela nota no tempo certo, com a intensidade certa, putz, dá um brilho assim, que você fala, meu Deus, que som de baixo é esse? O baixo tá presente aqui na música, o baixo aconteceu. É esse o lance, tá? É esse o lance da rítmica. Então vamos lá. Vocês estão entendendo até aqui, povo? Então é super importante que vocês peguem essa ideia aqui da rítmica, tá? Só que não é nenhum bicho de sete cabeças a rítmica, tá? Tem muita gente que se confunde, fala, meu Deus, Lucas, mas a rítmica é que eu não sei o que, é difícil, que não é. Eu nunca estudei isso. Calma, não é nenhum bicho de sete cabeças. Ela é simples. Nela a gente vai estudar quatro figuras rítmicas que eu sempre falo aqui, ó. Que é a semínima, a colcheia, a tercina e a semicolcheia. O que é isso, Douglas? Semínima, colcheia, tercina e semicolcheia. Nada mais são do que algumas figuras rítmicas que a gente usa para tocar. E essas figuras rítmicas, elas representam quantas notas que a gente precisa tocar dentro de cada tempo. Certo? Vamos supor que a gente tenha um compasso assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vou até escrever aqui, ó, para vocês. Ó, como essas notas são representadas aqui, ó. Set. Set.